Seguimos aqui no Cidade Aletra falando de crueldade, gente. Olha, o jovem é morto a facadas. Ele foi atacado pelo próprio pai e tinha acabado de voltar da igreja. É esse garoto aí, ó. Nós temos a matéria. É forte. Veja. Tecladista, saxofonista, flautista. Um músico completo que se dedicava ao louvor de uma igreja evangélica. Esse era Eduardo Júnior, de 29 anos, que foi morto com facadas nas costas pelo próprio pai dentro de casa. O motivo, segundo a família, implicância banal por parte do pai, que incomodava o filho. Dona Maria Soares é a mãe do homem que é apontado por ter matado o próprio filho e a avó do jovem que foi assassinado. Ela sai em defesa do neto, que seria um jovem exemplar, e ataca o filho, com quem espera nunca mais ver na vida. O meu neto foi toda a vida um menino carmo e muito bom. Lá no serviço dele, os companheiros de lá, vem até o patrão, vem tudo. Os companheiros de lá, vem em peso. E todo mundo ficou muito abalado com isso aí. E eu não quero mais, ó. Ele, pra mim, morreu. O Eduardo. Pra mim, ele morreu. A avó percebeu que uma discussão bastante acalorada teria começado entre o pai e o filho. Ela, então, rapidamente correu pra rua pra pedir ajuda pra um vizinho. Teria sido neste momento, quando a avó correu pra pedir ajuda, que o pai esfaqueou de 12 a 14 vezes o próprio filho. E pior, ele mesmo teria iniciado a discussão implicando com o filho por motivos fúteis, segundo o próprio relato da avó. Ele foi preso logo na sequência, ainda no interior da residência pela polícia militar. Não fugiu do local. Um outro ponto que desperta muito a atenção em toda essa ocorrência é que toda a família chama o suspeito do assassinato de monstro, dizendo que não quer nenhum contato com ele, que ele é uma pessoa difícil, mentirosa e cínica. Um monstro desumano, cruel, uma pessoa totalmente do lado do inimigo, que é o que ele é mesmo. Ao ser questionado, Eduardo apresentou a versão de que o filho que teria ido pra cima dele... Aí ele veio pra cima de mim, porque aconteceu o fato certinho, pra cima de mim com a támua de cortar a carne, dessas támua de cortar a carne, assim, e me deu, né? Me deu. Mas nada, eu digo ao digo ao senhor que nada justifica o que eu fiz. E ainda afirmou que agiu em legítima defesa, uma aversão que é contestada pela própria mãe que estava na casa. Ele pegou meninas traição, e que nem ele já mentiu lá, já mentiu lá, que ele foi agredido com a tabuada, que o filho dele deu uma tabuada nele. Isso é mentira, é mentira dele. Ele é um síndico, ele é um mentiroso. Que coisa, hein? Olha, susto em rua.